Essa é a Rádio Juve, e o tema do quinto episódio é, quem tá no corre da literatura? Para mim a importância da palavra para pessoas pretas seria a triade da existência, da comunhão e da honra. A palavra é essa necessidade de reescrever nossa história, de romper silêncios, é sobretudo sobre liberdade.